Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos, bora começar mais um vlog aqui no nosso canal, mas antes eu quero desejar aquele dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, um dia tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que vocês têm por necessidade e prepare pra gente aqui também. Hoje, gente, é quinta-feira, agora já são sete da manhã, eu já caminhei, já cheguei em casa, eu tinha feito um coque pra caminhar, aí eu soltei meu cabelo, agora ele tá meio que ondulado, ó. Já fiz café, já tomei, agora falta juntar o lixo, que hoje é dia de coletor aqui, então daqui a pouco eu vou lá juntar o lixo, coletor passa cedo, os pássaros estão fazendo a festa, ontem deu uma chuva, começou umas seis horas da noite e foi a noite toda chovendo, gente, chuva e muito vento. Deixa eu mostrar aqui, eu tô olhando meu jardim ali, tá tão bonito, gente, olha só. Deixa eu mostrar as minhas flores, né, lógico, eu ainda preciso podar isso aqui, gente, vocês acreditam? O outro lado tá enorme. E esses dias a irmã veio aqui à noite, a irmã Roberta, gente, eu saí aqui, porque é difícil sair à noite, assim, a não ser que tiver culto, né, eu fico mais lá dentro. Isso aqui, tava um cheiro de dama da noite, que eu falei pra ela, mas eu não tenho dama da noite aqui, né, mas pensa, lá da cozinha, você sentiu o cheiro. Aí ela pegou, puxou uma folhinha e falou, Pri, é daqui, ó, que tá saindo esse cheiro. Mas eu não tenho dama da noite, gente. Então, eu não sei, mas tava muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Aí eu preciso podar isso aqui, ó, cortar os dois lados, né, porque já, ó, cresceu. Tive tempo de fazer a mudança aqui, né, vamos ver como que vai ser os próximos dias, mas se eu conseguir, eu vou, vou ver se eu faço a mudança, que realmente esses dias foi muito corrido. E eu quero montar tipo um berçário também, porque eu quero fazer as mudas, né, ó, embora eu tô com bastante mudinha saindo ali, olha aqui o que é muda, gente, tudo de folha, ó, e não é só da que eu tenho, ó, essa daqui é uma folha que veio dentro do vasinho de cacto, eu coloquei aqui, ó, já saiu, que é aquela que é chamada diamante. Ó, essa daqui, essa aqui é um, ó, essa aqui é outra espécie também, ó. Então, eu vou deixando aqui, como choveu bastante, tá bem molhado. Ó, aqui também, tudo que é folhinha, eu vou deixando, ó, nos próprios, eu coloquei na carriola e as que ficaram, eu deixei aqui, ó. Ó, ó lá, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, só nesse tronquinho eu tô vendo duas mudas, tá, dessa espécie. Olha só, ó, aqui tá enraizando bastante, ó, ó, aqui tem um tronquinho também, tem muda aqui, tem muda aqui. E é assim, gente, algumas dão muda, outras não, né, não são todas iguais. Olha essa daqui, ó, olha que bonita, tá vendo? Ó, aqui também tem muda, ó lá, ó, bem pitiquinha, tá? Esse tá vazio, e aí a terra, eu uso a terra que vem nelas mesmo, tá? Porque no, lá na carriola eu já tinha a minha terra, né? Então, tá aqui, ó. Esses daqui não fica muito bonito não, não sei o que acontece, gente. Olha, tá tão fino isso aqui, dá a impressão que não tá bacana, sabe? Sei lá. Eu escutei o barulho do Tucano. Acho que eles estão causando aí, né? Olha só, o que que abriu, linda, maravilhosa. A sica, que eu fiz muda aqui. Olha, olha o lírio da paz, gente. Depois que eu coloquei aquela terra que tava na composteira. Olha como que ficou bonito, ó. Aqui as nossas rosas abriram, porém, eu ainda não plantei elas, né? Essa aqui é minha mesmo, ó. Já tá plantada na terra, né? Essas daqui estão ainda, são as mudinhas que eu peguei. Ó, tá vendo como elas estranham o clima? Porque elas são criadas em estufa. Aí chega aqui, elas estranham mesmo. Aí elas vão ficando amareladas, sabe? Olha lá, ó. Essa aqui bonita. Tá vendo? Eu tô esperando também dar uma adaptada com o clima aqui. Né? Mas essa eu já ganhei da irmã Selminha. Então ela já é uma planta de jardim. Essas que a gente compra, assim, ó. Elas são plantas feitas em estufa, né? Criadas em estufa. Tudo fechadinho, com a temperatura certa. E quando chega no jardim da gente, elas sentem. Mas é isso. Olha só como que está a nossa chácara, o nosso dia. Olha que coisa mais linda. Ó. Lindo, lindo, lindo. Ó, caiu folha de coqueiro essa noite. Isso aqui não é coqueiro, é açaí. Essa folha aqui depois tem que levar pra lá. Folha de açaí. Ó. Ai, meu Deus. Ó, e tá abrindo. Abrindo flores aqui. Lindo, né, gente? Essa daqui não abriu, não. Acho que esse ano não abre. Essa aqui é amarela, bem bonita. Ó, olha aqui. Escondidinha aqui, ó. O outro. Linda, né? Maravilhosa. Aqui tá tudo preenchido. O que você já escondeu aí? Ó, quem tá atrás de mim aqui, ó. Ah, gente, deixa eu aproveitar e falar pra vocês. Muita gente tá me cobrando. Eu falei em live, já expliquei várias vezes nas lives. Mas muitas de vocês não assistem as lives. E a live que eu faço de domingo, por exemplo, se vai acontecer alguma novidade na semana, e eu já sei, aí no domingo eu comento. Porque é uma coisa ao vivo, né? Agora, quando a gente grava, que nem eu, não sei o que vai acontecer amanhã. Mas, por exemplo, se eu estiver fazendo uma live hoje e for acontecer alguma coisa amanhã, eu já consigo falar na live, né? Mas, enfim, muitas de vocês estão falando sobre o gordo. Pri, você não mostrou mais o gordo. O gordo morreu. Gente, falaram um monte. Ah, ele morreu, por isso que ela não quer mostrar. Tudo bem com você? Vamos ficar quieto? Vamos ficar quieto? É o branco. Onde ele deu uma surra na tiça. Que dó. Eu não dou conta dele. Enfim. Gente, deixa eu explicar pra vocês. O gordo, ele não morreu. Ele tá bem. Tadinho, gente. Vocês mataram o gatinho. Ele tá bem, sim, tá? O que que acontece? É, ele... Deixa eu ver se eu consigo ir aqui, ó. Aí. Então, deixa eu explicar pra vocês, mas eu vou olhar pra lá por causa do sol. É, ele tá bem, sim, tá? Eu vejo ele andando ali de frente à igreja, né? Que a igreja é um pouco mais pra lá. Eu vejo ele na calçada da igreja. Eu vejo ele entrando na casa da vizinha aqui. Ele, assim, ele diminuiu de vir aqui depois que começou a construção ali do lado. Entendeu? Ele diminuiu. Mas, ele tá bem, sim. E ele não é um gato que é meu. Quando eu mudei aqui, ele já estava aqui. E eu comecei a dar ração pra ele. Às vezes eu dou bolachinha. Às vezes eu dou um pouquinho de leite quando ele pede. E outra. Se ele quer ficar aqui na varanda, ele fica deitado, como eu já mostrei várias vezes pra vocês. Mas, ele é um gato que se eu tentar pegar ele, ele corre. Então, eu ainda não consegui me aproximar dele. Ele vem, ele pede a ração, ele espera eu colocar, mas ele não deixa eu chegar perto dele. E eu também não sei se ele tem dono. Às vezes ele até tem dono. Entendeu? Às vezes é um gato que aproveita a situação. Porque tem gato que é assim. Se faz de coitado, aí todo mundo cuida dele. Depois vai ver ele ter em casa, né? Então, pode ser isso. Eu sempre vejo ele entrar na casa da vizinha aqui. E ele entra pela janela do quarto. Então, eu estou desconfiada que ele é dela. É que eu não tenho... Eu não fico saindo na rua. Então, eu não tenho muita amizade aqui. É bom dia, boa tarde, né? E só. Mas, assim, ele não é um gato meu. Então, quando ele aparece aqui, eu dou a alimentação pra ele. Claro. Mas, deixo água pra ele. Já deixei uma caixinha lá pra ele dormir. Ele não quis, tá? Mas, ele não é um gato que é meu. Porque surgiu outros comentários. Ah, da Tícia e da Mel, você cuida bem do gordo? Não. Gente, não é nada disso. A Tícia e a Mel... A Tícia, eu peguei ela. Ela tinha dois meses. Entendeu? E eu tenho ela há 11 anos. Ela é minha. Eu cuido dela desde praticamente quando ela nasceu. Amanda adotou a Mel. Ela tinha, acho que nem 40 dias. Ela não tinha nem desmamado. Vocês lembram? Ela cabia na palma da mão. Então, ela é nossa. Ou seja, por mais que ela saia brincar, elas voltam pra casa dela. A Tícia não sai. Mas, por exemplo, a Mel. Às vezes, ela brinca lá no bosque. Ela sabe que aqui é a casa dela. Então, ela volta pra casa dela. Ela é nossa. Ela é educada do nosso jeito. Elas são acostumadas a tomar banho. Entendeu? São limpinhas. Agora, o gordo, que nem eu, não consigo mesmo pegar ele pra dar um banho. Não consigo. Né? Por quê? Porque ele já é considerado um gato de rua. Porque ele vive pra rua. Né? Então, só pra explicar pra vocês. Ele não morreu, gente. Não morreu. Ele tá bem. A única diferença é que quando ele também aparece aqui, às vezes, meu celular tá lá dentro carregando. Então, é assim. Teve um dia que ele estava aí na varanda. Eu coloquei ração pra ele e tudo. Só que meu celular, ele tava salvando o vídeo e tava carregando. Tava na tomada lá no quarto. Aí, eu não ia deixar ele dar comida pra ele. Pra ir lá no quarto, buscar o celular e ainda ia cancelar o vídeo que tava salvando. Entendeu? Então, às vezes, quando ele aparece, não dá tempo de eu mostrar ele. Ele come e vai embora. Mas, ele tá bem, sim. E, assim, eu até comentei com o Xande, né? Eu falei assim, nossa, as pessoas, elas criam histórias, né? E as histórias que elas criam é sempre as histórias pra lado ruim. Que nem, todo mundo sabe que o gordo não é meu. Né? Eu cuido dele quando ele aparece aqui. Eu dou ração pra ele com o maior carinho. Compro ração a mais contando com ele, né? Só que, porque ele não apareceu uns dias no vídeo, a pessoa não poderia falar assim, Ah, de certo, ele tá na casa de outra pessoa. Não, ele morreu. A pessoa já fez uma história triste pra ele, né? Então, quer dizer, a imaginação da pessoa é sempre pro lado triste. Mas, ele não morreu, tá, gente? Então, a próxima vez que ele aparecer aqui, nem que for com o celular do Xande, do Caíco, o celular que tiver disponível, eu vou mostrar ele pra vocês. Mas, ele não morreu não, tá? Ele diminuiu de vir aqui, porque também tem a construção ali. Então, os pedreiros, eles ficam ali o dia todo. E aí, quando é a noite, os donos vêm olhar a obra. Então, como sempre tem gente, e pra ele, são pessoas estranhas, ele não passa. Porque precisa passar por lá pra vir pra cá. Ele fazia isso no começo com a gente. Porque, pra ele, a gente era estranho. Então, até ele se acostumar, ele vai manter uma distância, tá? Mas, às vezes, ele aparece à noite. Às vezes, minha lâmpada aqui aciona. Eu vou ver ele que tá andando na varanda aqui à noite. Às vezes, eu olho na câmera, né? Às vezes, eu não tô em casa. Por exemplo, o dia que eu fui pra Campinas. Eu olhei na câmera, ele tava passeando aqui na varanda. Só que a gente não tava em casa, tá bom? Mas, é isso, gente. Bora começar o nosso dia. A Amanda já foi trabalhar. Agora, eu vou juntar o lixo. Hoje, eu tenho que, daqui a pouco, sair. Eu vou lá pro centro. Porque, hoje, eu vou fazer o retoque da sobrancelha. Que vocês também perguntaram pra mim. Pri, o que que você achou? Você fez o retoque? Eu não fiz ainda, gente. Eu vou terminar hoje. Porque, os dias que ela tinha pra marcar, eu não tinha como ir. Porque, eu estava com bastante compromisso. Bastante mesmo. E, os dias que eu podia ir, aí, ela não tinha agenda disponível. Então, hoje, foi agendado pra nove horas, tá? E, aí, eu vou me arrumar. E, a gente vai lá fazer o retoque da sobrancelha. Ontem, eu tive dentista. Eu nem gravei pra vocês. Mas, gente, pensa no sofrimento. Eu comecei o canal. E, aí, ela mexeu. Depois, quando terminou, ela falou assim, Ah, pode ser que fica dolorido. Mas, tá doendo, gente. Doendo, assim. O dente não está doendo. Mas, se eu colocar a mão aqui, ó. Dói. Dói bastante, sabe? Parece que eu bati forte em algum lugar. Aquele dolorido de bater. Tá desse jeito. Eu até achei que, que tava juntando secreção de novo. Mas, é dela ter mexido. Então, ontem, eu fui pro dentista. Saí, resolveu umas coisas também. Já cheguei aqui em casa. Já era quase seis horas da tarde. Quase junto com o temporal, né? Ontem, eu nem gravei pra vocês. Mas, é isso. Então, bora lá. É, vou dar uma adiantada no que tem que adiantar aqui. E, já ir lá fazer esse retoque, né? Finalizar essa parte também. Lembrando vocês que é uma parceria que eu fiz, tá? É uma parceria pra mostrar o trabalho deles. O espaço deles. Pra quem é da região aqui. Jundiaí, Vaz, é Campo Limpo, né? É um espaço maravilhoso. Fazem um trabalho maravilhoso, tá? Tanto que, é, teve bastante gente que falou. Ai, Pri, eu não vi diferença na sua sobrancelha. Por quê? Eu sempre passei lápis. Então, até o dia que eu tava indo lá, eu tava com lápis. Aí, depois que ela tirou tudo, eu mostrei. Mas, foi coisa rápida, né? Eu quase não tenho... A minha sobrancelha, ela começa aqui, assim, ó. Só. Então, é... Por isso que vocês acharam que não viram diferença. Porque se vocês vissem ela natural, vocês iriam ver a diferença grande. Nossa, o sol tá com força aqui, gente. Pensa que sete horas da manhã tá um solão. Olha isso. A piscina tá até a boca. Ó. Cheia, cheia, cheia. Nosso jardim... Ó, eu gosto quando ele fica assim, tá vendo? Só que assim, ele já tá com mato grande. Tá vendo? Ó, eu queria que preenchesse aquela parte ali, ó. Tá vendo? Aí, é... Assim, ele já tá meio que com mato grande. Mas, eu gosto, assim, ó. Tudo tampado a terra, né? Porque aí não suja o pé da gente de terra, de barro, enfim, né? As minhas plantinhas. A melchinha ali, ó. Companheira. Esse aqui tá lindo, maravilhoso. Falei assim, o que eu vou colocar? Porque eu queria colocar uns vasos aí. Eu vi que a Jade fica linda quando ela pega sol, né? Olha que linda o contorno da folha. E ela tava tão feia, gente. Olha como ela tá bonita. Tá bem vistosa. Essa daqui também tava bem feia, ó. Ó o buchinho que o Xande comprou. Vamos ver aqui que eu escutei o barulho do Tucano. Ele tava aprontando por aqui, viu? A nossa horta desmoronou essa noite ali, ó. Tá vendo aquele pedacinho de telha? Tombou, acho que com o peso. Ó lá, ó. Ainda bem que não chegou a cair em cima da horta, né? O pedacinho que caiu, não tem nada plantado. Ó essa roxinha aqui, que linda, ó. Ó essas. E já vai soltar a semente ali, ó. Vendo essas amarelas aqui? Laranja. Ó, esse aqui é um pé de rosa que eu ganhei. Se a Regiane Torquato assistir... Aqui, Regiane. Ó aqui a sua rosa, ó. Ó, tá vendo? Ó como ela tá grandona. Eu preciso mudar ela de lugar. Tava numa garrafinha pet, gente, o dia que ela me deu, né? Aí eu plantei aqui. Só que eu vou tirar ela daqui. Ela é da grandona, sabe? É aquelas rosas grandes, né? Altas. Então eu vou ter que tirar ela daqui. Eu tô querendo levar ela lá pro jardim. Olhando aqui, mas esse cabelo está com um brilho que vocês não têm noção. E eu tô cuidando dele, gente, com os produtinhos da Gi. Tô cuidando bem certinho, ó. Nossa! Eu fui colocar o lixo pro coletor e ela tá correndo pro lado e pro outro. Eu acho que ela é meio cachorro, gente. Cachorro que é assim, né? Quando ele fica feliz, ele corre pra um lado, corre pro outro, corre pra um lado, corre pro outro. Ela é desse jeito. Ó, Melissa! Daqui a pouco ela vem correndo de novo. Olha só. Olha só. Vê se eu posso com isso. Tá em paz aí, filha? Você tá em paz ouvindo o hino de manhã? Hã? Tá tranquila? Você tá ouvindo o hino de manhã, Didi? Hã? Olha só se eu posso com isso. Xande colocou o hino. Ela veio correndinho aqui. Essa poltrona é a que ela gosta de deitar. Aí, ó. Já estamos na pista. Vocês piscaram e a gente já saiu de casa. Estou com o meu companheiro aqui. Paz e Deus a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu companheiro, gente. Pensa, essa pessoa vai pra todo lugar, né, Xande? É. Ai, ai. A outra vez que eu fui, que é parceria, tá, gente? Pra eu divulgar o trabalho dela, que é excelente. Ele ficou duas horas, né, Xande? Meu Deus. Duas horas esperando, né? E hoje, ela falou que é só retoque, né? Retoque da parte que ficou falhada, que tem que esperar cicatrizar. Então, é... Acho que hoje vai ser mais rápido. Eu até pensei em tomar um café da manhã com ele, assim, na rua, né? Mas, é... Pra gente que acorda cedo, tomar café perto das nove acaba se tornando tarde, né, Xande? É. Mas, enfim... Aí, qual coisa se a gente passar em algum lugar e eu mostro aí pra vocês? Tá pronto? Pronto. E deixa eu perguntar uma coisa. Você acha que eu vou ser aprovado ou não lá na cirurgia? Ah, já foi, já. Com certeza. Eu vi a lista lá. Tem tanta gente reprovada, reprovada, reprovada... Que até a gente fica assim, ai, será que eu vou ser aprovada? É, do grupo que foi com você lá, né? É... Se for fazer uma análise de necessidade, você seria única. Gente... Barriga é uma coisa que todo mundo reclama. E todo mundo tem. É, alguns... Ai, ai... Alguns, é... Tem um pouco, né? Outros tem bastante. Aí, quem tem bastante, queria ter só um pouco. Quem tem um pouco, não queria ter nada. Então, é difícil agradar o pessoal. Ai, meu Deus do céu. Mas, bora lá. Tô de pretinho básico, saia jeans. Estou de lady look. Lady look. Lady look tá com uma black aí, gente. Pra quem tem desejo, né, de adquirir peças da Lady, ela tá com uma black aí, uma promoção bacana aí, né? Eu não sei se vai até sexta-feira essa promoção, ou se ela vai estender pro mês. Mas, bora aproveitar aí, que tá bem em conta. Partiu o estúdio Eva Caroline, aqui em Jundiaí, viu, gente? Olha como que tá o trânsito aqui. Que horas são agora, gente? 20h para as 9h. 20h para as 9h, gente. Olha isso. Todo mundo tá em trabalhar, né, correria. 20h para as 10h 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 para as 10 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, deixa eu falar uma coisa também que eu tava esquecendo. Teve umas meninas que falou assim, ai, sangra, o meu sangrou de escorrer, né? E eu fiquei assustada porque eu não vi nenhum momento. Eu fiquei procurando, gente, algodão com sangue e eu não vi nenhum. Não, não sangra. Na verdade, o que acontece? O normal, quando a gente faz uma implantação do pigmento, é a pele soltar aquele, é um líquido rosadinho, sabe? Que é a linfa, né? Mas não é normal sangrar muito, não. Por quê? Quando sangra, quer dizer que a gente tá passando ali do ponto, que tá chegando num ponto da pele que não é totalmente adequado pra essa técnica, tá? Por isso que, às vezes, a sobrancelha fica chumbada, fica muito escura, né? E demora muitos anos pra sair. Essa técnica, como ela é uma técnica mais natural, ela não causa sangramento, justamente porque ela é implantada na primeira camada, né? Da pele, é mais superficial, então não é normal sangrar, não. Isso mesmo. E já tirando a dúvida também, que eu vou aproveitar ela aqui, teve meninas que falaram que fizeram, né? Com outras, vai muito da profissional. E com anestesia, diz que sentiram muita dor. Eu sou muito medrosa e eu fiz sem anestesia, né? Foi. E foi de boa? É, justamente por isso. Como a gente faz nessa camada mais superficial, a gente não pega, assim, é... É muito relativo também, né? Cada pessoa, tem pessoas que é mais sensível à dor. Mas a gente procura, assim, não usar o anestésico, porque o anestésico, ele causa um enrijecimento da pele. E aí, às vezes, pode acontecer de você pesar um pouquinho a mão, entendeu? Porque aí, não vai estar com tanta irrigação sanguínea, porque o anestésico, ele faz isso, né? E aí, pode acontecer de a gente pesar um pouquinho a mão, por conta do anestésico, porque a pele fica mais enrijecida, né? E depois, a gente sente a diferença no resultado. Quando a pele, quando cicatriza, daí não vai ficar aquela sobrancelha pelo natural. Então, a gente evita ao máximo usar o anestésico. Tá ótimo, então. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá a minha sobrancelha. Então, ó, gente, eu vou mostrar pra vocês como que tá a sobrancelha e ela vai explicar mais ou menos aqui, tá? É, ó. A sobrancelha dela, eu já dei uma olhadinha, eu percebi que em vários pontos, ó, pegou o fiozinho, né? Mas tem alguns pontos que acaba que o fio não pega, né? Ou então, que fica muito falhadinho. Então, a gente vai retocar essas partes. Ó, aqui no início, a gente vê que tem os fiozinhos, outros já não pegaram muito bem. A mesma coisa desse lado, ó. Mas se você, se a gente fizer assim, ó, com o papelinho, a gente percebe que tem os fiozinhos aqui. E essa que é a intenção dessa técnica, né? Não é ficar uma sobrancelha muito escura. É uma técnica pra ter, assim, esse resultado mais natural mesmo. Mas lembrando, gente, que minha sobrancelha não tinha nada aqui. Então, é natural, tá faltando alguma coisa mesmo, né? Não tinha nada, assim, ó. E aí, os fiozinhos que tem aqui, ó, você já percebe a diferença. Ele já preenche um pouquinho do espaço que tava faltando. E agora, com o retoque, né? A gente vai fazer aqui aonde realmente não pegou mesmo. E mesmo assim, nada muito juntinho, nada pra ficar muito pesado, não. Que a intenção é essa. Quando eu conversei com ela, eu falei, ai, será que não vai ficar, né, muito assim? Ela falou assim, não, vou deixar totalmente natural. E com certeza ficou, né? Ó, eu que vou filmar aqui a finalização pra vocês, tá? Pra vocês verem como que ficou aqui o retoque. Essa sobrancelha maravilhosa. Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês verem esse fiozinho da sobe. Finalizada aqui, ó. Olha que perfeição. Ó, eu fico procurando e não acho o que é o pelo que ela fez e o que eu tenho, né? Olha lá, ó. Eu sei que eu não tinha, mas dá a impressão que é meu. Mas perfeito o trabalho dela, né? Eu quero agradecer a Márcia de Ferraz de Vasconcelo, que veio aqui prestigiar o trabalho da Glaucia, que é maravilhoso. De Ferraz de Vasconcelo, aqui em Jundiaí, né, Glaucia? Foi. É isso mesmo? É uma graça pra ela. Ela veio prestigiar aqui o trabalho, já veio fazer o retoque, se eu soubesse antes, eu tinha vindo aqui no dia pra conhecer ela pessoalmente, né? Não tem a parecer pra finalizar? A mulher que deixa a gente, né? É assim, ó. Elas acabam lindas, mas eu acabo assim, ó, nesse estado. Imagina, maravilhosa. Você não precisa, né? Eu que preciso tá fazendo esse monte de retoque aqui pra dar uma realçada na pessoa, mas ela já me explicou que vai clarear, né? Clareia. Clareia de 30, 40%, né? Porque agora o que acontece? A gente tá com o pigmento, o pigmento ele vai escurecer, né? E depois, conforme vai escatrizando, a pele vai absorvendo, né? Porque ele tem esse pigmento, então vai clareando. Isso. Então não vai ficar nesse tom, tá, gente? Ele vai clarear, mas por mim se ficasse assim... Seria perfeito, né? Falar perfeição, perfeição seria se ficasse exatamente assim, né? Isso mesmo. Ó, gente, eu já vou avisar vocês pra quem é da região aqui, ou até pra quem não é, né? Que nem a Márcia de Ferraz e o Vasconcelos veio pra cá. Então, pra quem quiser, né, fazer esse trabalho maravilhoso aqui com a Glaucia no estúdio Eva Caroni. Eva Caroni, isso. E Jundiaí? Jundiaí. Eu vou deixar todos os contatos aqui na descrição pra vocês e vou deixar o telefone da Glaucia pra vocês também, tá? Que aí você conversa direto com ela, né? E ela vai te avaliar também, né? Vai avaliar tudo certinho, tá bom? Vai ser um prazer receber vocês aqui, tá bom? Perfeito. Pessoal, vocês também têm problema com o estacionamento? Tava olhando aqui, ó. Aí o pessoal do posto ali tão discutindo. Discutir não, né? Falando sobre alguém que estacionou na entrada do posto. Não dá pra ver daqui, mas é um carro que tá lá na avenida, lá no meio, lá atrás aqui, ó. Às vezes nós vamos em algum lugar e é ruim pra estacionar, né? Que nem eu vim aqui, na rua não tem onde estacionar. Aí eu falei, bom, então tem que ser uma troca de favores, né? Enquanto eu tomo café, o carro tá estacionado aqui no posto. Aí normal porque eu tô consumindo, né? Mas o pessoal geralmente eles param onde dá. Aliás, onde não dá, eles fazem dar, né? Estaciona em lugar não permitido, né? Então é complicado, né? Entrada de poço, saída de garagem, lugar para deficiente, que isso é gravíssimo, né? Tem gente que para o carro aonde quer. Eles acham que é o dono do lugar, né, gente? Comenta aí se você já passou por alguma situação, algum carro que parou em frente à sua garagem, né? E você precisava sair naquela hora e tinha um carro que ninguém sabia de onde era, quem que era o dono, né? Ou se você teve alguma situação assim que, no caso foi você, que tinha que parar em algum lugar e ali te comprometeu, né? Se você tinha que ir em um lugar, não tinha onde estacionar. Você virou o quarteirão, não tinha estacionamento, o estabelecimento não tinha estacionamento. E aí, onde você parou? Conta aí. Ou vai dizer que você é santo, né? Todo mundo já cometeu alguma infraçãozinha já, né? Eu sei que vocês não vão contar, é claro. Mas, gente, procurem sair antecipadamente, quando vocês forem a algum lugar, depende do lugar, veja antes se tem onde estacionar, pra você não prejudicar as outras pessoas. Enquanto a Pri tá lá no estúdio, Eva Caroline, eu subi aqui e vim, o que é? Eu estou aqui, ó, no posto de gasolina, né? Aqui da esquina. Ó, até aí tudo bem, né? Rapazes trabalhando. Aqui na avenida Jundiaí. Vê? Café e pão de queijo. Olha só, gente, que delícia. Ela vai falar assim pra mim, como que pode você tomar café sem eu? Ainda mais que um pão de queijo que tá fresquinho, acabou de sair o pão de queijo. Então ela vai falar isso aí, como que pode você tomar um café sem eu, né? Mas é que ali, acho que vai demorar um pouquinho no estúdio, né? Então, é, enquanto isso eu vou me alimentar, né? Comer um pão de queijo aqui e um café. Talvez eu não coma os dois. Aí eu deixo um pra ela. Não vale, né, gente? Teria que trazer ela aqui. Mas como eu não sei que horário que vai terminar, aí é, eu achei melhor eu vir aqui, tomar o café tranquilo, né? E se der, eu trago ela também aqui. Tem nem como eu disfarçar pra dar desculpa, né? Mas eu achei muito legal aqui, gente. Ó, tem esse espaço, essas mesas aqui fora. Tem mesa lá dentro também, o pessoal tá assistindo a Copa, né? O nosso carro tá ali, ó. E aí, como eu estou aqui, aproveitei, né, pra limpar o celular, limpar a memória do celular, muita coisa, muita coisa, gente. O WhatsApp, ele consome muita memória. Tinha muitos vídeos, muitas imagens. Eu limpei 40GB do meu celular, pra vocês terem ideia. Ele é 128GB, né? O que falta eu limpar é a minha galeria da câmera. A câmera tem muitas fotos, muitos vídeos, que eu não costumo apagar, não sou acostumado a apagar. Então, eu preciso fazer isso, limpar meu celular pra ele aliviar um pouco as memórias. Eu tenho que parar com o tempo, ver qual foto que eu vou tirar, qual que eu vou deixar, salvar no Google Drive, utilizar, colocar em algumas páginas, ver qual é útil e qual não é útil. Porque nem todas as fotos são agentes de casa, né? Tem foto que são pessoal de fora. Olha ela, gente, aqui, ó. Toda linda ela. E aí? É fácil, não. Deixa eu ver. A gente sai renovada. Uau, olha só esse visual. Cada vez mais linda, né? Olha o carro aí, cuidado aí. Eu fiquei aqui no posto te aguardando. Tadinho. Nossa, quase duas horas o Xande aqui me aguardando. Isso que é companheiro, hein? O importante é essa beleza aí, ó, né, gente? Olha só que imagem. Bora, embora então? Bora. Eu tenho um pão de queijo pra você. Hum, vamos lá. Ah, gente, olha só, renovada. Olha isso. Ó, mas é como eu, como eu conversei com vocês, né? Ela falou que vai dar uma clareada, porque aqui tá com pigmento, tá tudo fresquinho. Aí você vai tomando banho, né? Vai batendo água, vai clareando, tá? Mas ela falou que depois é só fazer designer e se quiser a rena, né? Mas enfim, ó, que perfeição. E aí, o meu esposo maravilhoso que estava me esperando, né? Todo esse tempo, duas horas, nove, dez, onze, um pouquinho mais de duas horas. Gente, ele tinha falado pra mim assim, ah, eu tomei um café aqui, né, numa conveniência. Vocês acreditam? Eu não acreditei muito não, né? Mas aí eu entrei no carro e não é que tem um pão de queijo aqui, ó. Deixou um pão de queijo guardadinho pra mim, pra eu tomar café mais tarde? Agora já é hora de almoço, né? Mas bora lá renovar, se cuidar, né, mulherada? Se cuidar, se arrumar, andar cheirosinha, perfumadinha, né, Xande? Isso aí. Faz toda a diferença, né? Como que é... É que ele tá dirigindo e eu faço umas perguntas meio complicadas, né? Vamos ver se ele consegue responder. Como que é você comigo, assim, você andar comigo hoje e antigamente, quando eu estava acima do peso? E, assim, eu falo só acima do peso, gente, mas não é só acima do peso. Antigamente, assim, é... Eu não tinha muitas escolhas de roupa, é... Sapato era só sapatilha de pano que servia no meu pé. Então, é... Eu tinha que andar com sapatilha de pano. É... Antes, eu só lavava meu cabelo e saia com o cabelo molhado mesmo. É... Não tinha esses cuidados, não me atentava pra isso, né? Então, é... É por isso que eu falo, ah, quando eu estava acima do peso. Mas, naquela época. Como que é você andar comigo hoje e andar... E como era quando... Qual a diferença entre antes, na época que eu não me cuidava e hoje? Deixa eu entrar na avenida 9 de julho? Bom, pra mim, é... Você sempre foi você, né? Minha esposa, a minha companheira. Então, você estando acima ou abaixo do peso, é... Eu te amo da mesma forma. Né? Então, eu gosto de você. O seu interior... E o seu exterior foi como eu te conheci. O seu interior foi como... Você me conquistou, né? Então, da forma que eu vejo... Você é minha esposa. Eu quero que você esteja bem. Se você está bem, eu estou bem também. Né? Então, eu como esposo. Você tem uma preocupação porque, às vezes, você imagina... Diversos tipos de pessoas. O que que passa na mente deles. Né? Então... É... Às vezes, você vê alguma pessoa como um certo julgamento, mediante ao peso. Isso acontece. Né? Mas são pessoas de fora. Pessoas que, às vezes, são até irrelevantes. Mas há uma certa preocupação. Será que eu estou agradando? Será que... Isso, será que aquilo? E algumas limitações também. Então, a sua preocupação foi um pouco maior quanto a isso. Pelo que você sofreu, pelo que você passou. Né? Existem as diferenças das pessoas? Existem. Mas o importante é o quê? São as pessoas que estão do nosso lado. Que, independente de raça, independente de... De como você está fisicamente. A pessoa está sempre do seu lado. Isso é o que importa. Né? Então, a opinião das pessoas, elas não contam muito. Elas são mais pra atrapalhar. A gente mais se preocupa, às vezes, do que nos dar um resultado positivo. Né? Então, o importante é isso aí. Pra mim, você sempre foi linda, maravilhosa. Né? E... É a mulher que... Escolhi pra mim passar o resto da minha vida. Ó, gente. Não dá nem pra fazer umas perguntas dessas pra ele. Porque ele faz a gente chorar. Eu que lute. Ah, é muito lindo, né, gente? Mas, assim, é... Assim, eu me sinto muito melhor hoje. Independente de opinião dos outros, eu me sinto muito melhor hoje. E eu sinto que eu, estando melhor hoje, eu consigo fazer quem está à minha volta se sentir melhor. Sei lá, porque eu tô bem. Eu tô feliz, né? Então, eu tô bem, eu tô feliz. Hoje eu saio, eu dou mais risada, eu brinco mais, eu falo mais. Antes, eu dava a impressão que eu era mais emburrada. Então, provavelmente, nesse aspecto, eu acho que eu consigo, né, hoje, fazer quem está ao meu redor melhor, né? Ter momentos melhores, mais prazerosos. Que nem antes, eu evitava sair, sabe, gente? Não era muito... Ah, vou me dar lugar, sabe? Mas, hoje não. Hoje me chamou, tô junto. Até quando não me chama. Hoje você vai lá comprar material, não vai me chamar. É, vai sem eu. Às vezes vai lá na padaria, eu tô indo junto, entendeu? Então, muda muito, né? A gente se sentir bem pra fazer quem está à nossa volta bem, assim, mais feliz, né? Então, eu prefiro hoje. Meu eu hoje, né? Enfim. A gente, em cada etapa da vida, a gente tem um grupo de amigos, colegas, né? Que tem muita gente que é por interesse. Quando você não está bem, você está pra baixo, né? Você tem uma quantidade de amigos ou quantidade de inimigos, que são aquelas pessoas que fazem piadinha com você, né? Eles tiram sarro porque você... Eles se acham maior, melhores do que você, né? Então, aquele grupo de pessoas quer estar sempre perto de você pra tirar sarro. Faz piadinha, apelidos e assim por diante. Quando você sai dessa fase, você troca as suas amizades, você troca o tipo de pessoa. As pessoas que tiravam sarro de você, elas já não servem mais... Você já não serve mais pra elas. Onde elas fazem o quê? Elas se afastam. Quer dizer, vamos supor, a pessoa criou uma piadinha. Não vou falar uma piada pra não... De repente alguém tá nessas condições, vão pegar como exemplo, né? Mas daí a pessoa te chama de uma coisa e você, depois que você sai dessa etapa, você não é mais aquilo. Então já não é mais interessante pra aquela pessoa. Então ela sai do seu caminho. Quer dizer, é uma libertação pra você. Aí você conhece novas pessoas que vêem sua evolução. Aí eles falam, eu via que você sofria. Eu via que você não estava feliz. Mas como você conseguiu vencer isso aí, eu te dou os parabéns. Então são aquelas pessoas que acompanharam a sua evolução. E elas vêm pra te parabenizar. E quando você tá pra evoluir, algumas pessoas te elogiam. Mas é meio que sarro, né? Depois que você consegue o resultado, e as pessoas fazem, elas pegam e quinoram você. Ela te ajuda no começo. Isso mesmo, vai, faz, você consegue. Mas é um sarro, não é uma coisa de dentro da pessoa, né? Aí você consegue o resultado, a pessoa faz o quê? Bicho. Vaza. Assim como muitas pessoas entraram e saíram da nossa vida, né? Mas os amigos de verdade, seja em qualquer situação, eles estão com a gente sempre. Mesmo que vocês ficam muito tempo sem se ver, quando se vê, parece que vocês conversaram o outro. O assunto é o mesmo. A pessoa, ela não te humilha. Não precisa também ficar lambendo, porque você conseguiu. Mas que a pessoa seja verdadeira. Que seja uma pessoa que você não tenha aquele cuidado com o que vai falar. A coisa mais horrível do mundo é você ter cuidado com as palavras com determinadas pessoas. Eu não gosto disso. Eu gosto de pessoas que eu gosto de brincar, falar sério, contar, às vezes meus problemas. Mas ouvir as pessoas também. Em qualquer situação, a pessoa se encaixa com você. Quer dizer, o santo bate, né? Como diz o ditado, né? Então essa é a diferença aí entre os tipos de pessoas que entram e saem da nossa vida. Falou lindo, né, gente? Olha que coisa maravilhosa. Mas é isso. E é por isso que eu sou apaixonada por esse homem aqui. É por isso, gente. É por isso que eu babo. Eu carrego um caminhão por essa pessoa aqui, ó. Foi difícil falar isso, viu? Só Deus sabe. Gente, renovadíssima. Quero agradecer a Márcia de Ferraz de Vasconcelos. Que veio aqui pra prestigiar o trabalho da Glaucia no estúdio Eva Caroline. Muito obrigada pelo carinho. É que eu fiquei sabendo hoje. O dia que eu ia vir, eu tive compromisso. Eu não pude marcar com ela. Ela me contou hoje, né? Aí eu falei assim, nossa, né? Se tivesse dado certo, eu ia conhecer ela pessoalmente. Mas eu creio que Deus vai preparar as oportunidades aí, tá bom? Então, se algum dia você voltar aqui, dá um toque antes. Fala pra Glaucia. Avisa a Pri, né? E aí eu dou um jeito de vir aqui pra conhecer você pessoalmente. Muito obrigada pelo carinho. Um super beijo. Márcia de Ferraz de Vasconcelos. 2h57 da tarde. Eu já cheguei. Aí nós almoçamos. Depois a gente deu uma varrida ali na calçada. Que o pedreiro... Tá quase, olha lá. O pedreiro, ele conseguiu tirar as raízes. Acho que agora vai vir com o concreto. Então, eu varri toda a rua em volta da calçada pra quando ele concretar ficar limpo. Aí eu fui editar vídeo. O Chani foi trabalhar. E esse ser aqui, ó... Ai, que soninho. Nossa. Ai, gente. Rapaz de Deus, tudo bem? Oi. Viu? Que soninho da tarde. Sabe o que aconteceu, gente? Eu fui editar vídeo no meu quarto. Eu dormi. Ela sempre dorme nas edições. Eu dormi, gente. E aí ela foi lá falar que quer ir no mercado. Porque ela precisa comprar a mamadeira dela. Porque ela toma leite com chocolate. Tá acabando o chocolate dela. Depois de veria, tá tomando leite com chocolate. Nem quando era criança eu não tomava. Não tomava mesmo. Era café com leite. Enfim. E daqui a pouco começa o jogo, né? Hoje tem jogo do Brasil. Vai orar, menina. Aí eu falei pra ela. Então se vai, vamos logo. Porque daqui a pouco começa, né? Esse negócio de jogo. O pessoal meio que faz bagunça na rua, né? Então é bom evitar sair. Então eu tô indo lá com ela no mercado. E eu falei pra ela. Eu não tenho dinheiro. Não, ela só deixou isso claro pra mim umas cinco vezes hoje. Porque toda vez que ela me chama pra sair... Só nesse momento que eu chamei ela. É. Toda vez que ela me chama pra sair é eu que pago o rolê. Vocês estão entendendo? Então eu avisei antes. Gente, eu tenho que aproveitar. Eu sou estagiária. Falei, eu não tenho dinheiro. Paguei todas as minhas dívidas, final de mês. Paguei todas as minhas contas, que não são poucas. E foi tudo justo. Glória a Deus. E foi tudo justo, mas glória a Deus que conseguimos pagar. Então eu falei pra ela. Você que lute. Ai, que susto. É, agora começa, pessoal. E bora lá então com ela no mercado. E eu ainda preciso editar meu vídeo. Aproveitar que ela que vai pagar. Põe aí. Põe aí. Tá vendo, gente? É desse jeito. Ei. Não, eu não trouxe você pra gastar. Aqui, ó. Vai. Gente, quando tem que o seu dedinho que foi assim, não... Isso aqui nem é bom. Isso aqui não faz bem pra sorrir. Põe esse aqui. Olha aqui, o Cheetos. Doze reais. Eu não vou mais andar com o negócio na mão. Tá barato. Doze reais o Cheetos. Esse aqui é uma delícia. Faz muitos anos que eu não como. Só? Na volta é assim que compra. É desse jeito. Tá vendo, gente? Olha, Amanda. Só vem ar. Não precisa. Precisa. Eu preciso. Eu necessito disso aqui. Não necessita, não. Tá vendo, gente? Aí, quando é a mãe que vai no mercado, tem que levar todas as prateleiras que tem aqui. Põe essa cesta pra frente. Anda. Põe essa cesta pra frente. Mas quando eu corto essa pedra, gente... Você falou que você iria pagar. Atenção, galera. Quando foi que o salagismo foi tão caro? R$25,00. Olha. R$28,00. Colocar nos potinhos, congelar e fazer render o resto da vida. Não. Nossa, isso aqui, ó. Nossa, isso aqui. Eu era apaixonada por isso aqui, ó. Vamos. Vamos? Você vai passar separado, hein? Não. É você que tá pagando. Meu, eu não vim aqui pra isso. E o panetone? Você não vai comprar panetone? Não vou. Não precisa. Lá vai eu de novo, ó. Eu tô imitando ela, gente. E quando eu vou no mercado, ela é desse jeito. Ó. Tá na promoção hoje, ó. Vocês não têm noção. Eu já disse que a gente não vai levar. A gente não vai levar. Hoje já é outro dia. Não é outro dia. Eu cheguei lá também depois. Compra esse aqui, que esse é melhor. É, mas ela tá bem vazia. Eu vou comprar por quê? Porque é melhor. Esse é meu dia. Não tem problema. R$ 22,00, Amanda. Por quê? A gente não precisa, né? Jura? Esse é refil. Eu só não gosto da... Refil, não. Gente... Gente, você... Quando a Amanda era pequena, ela queria muito tomar leite rosa, porque ela via um desenho. E eu comprava esse aqui pra ela tomar, ó. Charlie e Lola, gente. Charlie e Lola. Qual? Charlie e Lola. Charlie e Lola. Ela amava esse desenho. É, eu vi. Eu nunca gostei. Mas é por causa do desenho, eu comprava esse negócio aí. O que foi? R$ 32,00. R$ 32,00. Pra você tomar com bastante, sabe? Colocar bastante no leite. Eu não sou mais escal, mesmo. Toma. Mara, só porque eu peguei no escal. Toma pra você fazer só uma madeira? Não. Tchau. Amém.